Uma proposta da Matilde e do Pedro Castro, eu diria logo sim. A fase seguinte foi vir aqui, a este sítio, e conhecer-te a ti, a Madalena e as pessoas. E a partir daí é só trazer pessoas e cada vez mais pessoas para tornarmos a terra dos sonhos cada vez maior. Venham todos, senhora, venham todos à terra dos sonhos. É o melhor sonho que existe.